E aí rapaziada, beleza? Hoje a gente vai fazer uma gameplay de um jogo novo, é um game novo, é Nio Alpha, acho que é assim o nome dele, começou o jogo aqui, vamos lá, é uma demo lá, ele foi lançado agora no dia, acho que dia 25, dia 26, vamos ver o que é isso aqui, e a gente vai fazer para vocês aí no canal, é um jogo também que eu nunca joguei, então é a primeira vez, junto com vocês, lançamento, né, estamos jogando no Playstation 4, vamos correr aqui, vamos ver o que é que pega, que merda é isso, você tem que matar esse cara? Se tinha que matar, não sei, sei que eu estou batendo nele aqui, o bagulho está em japonês e em inglês, então não sei o que se passa, não sei o que pega, eu sei que eu vou jogar, vamos lá. Para você que está acompanhando essa gameplay pela primeira vez no nosso canal, deixe o seu like aí, vai ajudar a gente na divulgação do vídeo, né, vamos começando agora, o canal tem menos de dois meses, se inscreva para receber vídeo toda semana, a gente posta vídeo aí, a gente posta diariamente, né, sempre que dá, sempre com novidades, como esse novo jogo aqui, toma, garota. Então, se inscreve aí, você vai receber o vídeo no seu celular, assim que for lançado, ou você pode ficar de olho aqui no nosso canal, né. Vamos ver aqui, eu morri. Ah, o maluco é forte, hein. O que é isso, garoto, vamos voltar aqui, ver se eu volto. Falei como se fosse uma caixa, sempre que você morre, entendi. Vamos fazer o jogo aqui, vamos ver o que pega. Vamos lá para esse daqui. Falei como se fosse um checkpoint, então você vai sempre voltar do último ponto onde você pegou aquele bagulho peru, que eu entendi, hein. Se não for isso, me corrija aí nos comentários. Se a gente mata o maluco agora, foi o que me matou. Foi ele, foi aquele aí de trás. Bom, opção do dois contra um é embaçado, mano. É o de trás, o que me matou de novo. Eu não tenho muita informação em relação a esse jogo, porque ele tem poucos dias no mercado, né, inclusive isso aqui é uma demo, foi liberado. Baixei ela por curiosidade, para lançar aqui no canal, para a gente verificar se é bom ou não. Então a gente está jogando junto agora pela primeira vez. Esse primeiro aqui até que é fácil, você dá três espadadas, ele já era. Eu sou um salão da raiva. Mano, não é possível, de novo? Que maluco, filho da puta. Bom, três vezes para o mesmo cara, se ferrar. Vamos lá de novo. Porra! Eu já me irritei, já que se joga aqui, hein. Esse aqui é... Não, falta eu morrer para esse aqui também. Não morreu? Toma. Vamos lá de novo, no maluco. Eu acho que... Eu já vi a três, cara. Esse, meu pé. Vem aqui, velho. Aê! Vem de um só, vem um de cada vez. Eu sou macho, vem de um. Vem de um. Vem de um. Vem de um. Já era os dois. Ah, tá vivo? Toma. 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 Nossa, esse daqui é embaçado. Morreu, né? Filho da fé. Beleza. Vamos ver o que tem nesses bagulho. Segura a bolinha. A cachorra. Ovo. Nossa, ovo de velho. Melhor que a fogueira. Primeira edição. Já foi isso do cabeçudo. E mais uma. Já foi isso do cabeçudo. E aí E aí E aí E aí Aventura E aí E aí Acessórios 2 E aí 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 Olha! Quatro! E os moleques vêm atrás, olha! O segredo é, bate e volta, bate e volta Pode morrer daqui, se eu levar mais uma já era Toma, toma, toma! Tem um aqui que tá meio capengando aqui O que que eu fiz aqui? Chamei aqui o cachorro Esse jogo tem muito bagulho, muita coisa Eles vão subir lá Tinha uma correndo aqui na parada Beleza! Aqui pra parte de baixo Vai liberando algumas coisas, aí você vai usando, vai utilizando O único jogo parecido que eu joguei na minha vida com esse jogo aqui Eu nem lembro de nome dele, era Samurai alguma coisa, eu fui no Playstation Não, acho que foi no Xbox 360, não sei se a gente mais este jogo Samurai alguma coisa, era Samurai League Era tão legal, olha! Eu achei que eu joguei uma vez só e não gostei Acho que eu joguei uma vez só e não gostei Não, tu Que hora Não, eu tô aqui, velho Esse aqui teve uma armadura da hora, então da hora que ele matou. Vamos ver de onde volta, será que volta lá do início, lá do começo do jogo? Vamos ver aqui. É, volta daqui, mas é porque provavelmente... Deixa eu alterar aqui, acessórios... Provavelmente porque eu não cheguei em outra parte do mapa, da tela, que tem esse tipo de baú, não sei o que que é isso aqui. Tipo uma casinha com algumas coisas. Então você vai sempre voltar daqui. A partir do momento que você fizer o checkpoint de outro ponto... Nossa, eu fiz um bagulho aqui que nem eu... A partir do momento que você fizer o checkpoint de outro ponto do mapa, você deve retornar de lá. Provavelmente é isso. Como eu não joguei pra testar, pra passar pra vocês, estão fazendo isso agora. Então eu não sei falar. Se você que voltou tudo aqui, eu não sei. Beleza. Se eu não tiver um cara... Se eu não tiver um cara... Se eu tiver um cara... E eu não tenho um galo. Ah, não é possível! Não é possível, não é possível. Ele está no modo normal, eu não consigo passar nessa fase. Não consigo sair daqui. Ela voa de novo. Você é malvoito. Toma, espadada. Menino! Você é louco, menino! É louco, bicho! Beleza, aí vem esse daqui. Esse que me imagina, talvez. Toma, toma. Corre, volta, bate. Bate, corre, bate, corre. Conseguiu. Vai passar toda hora. Vai morrer igual eu tenho aqui. Estou chamando alguma coisa aqui. Estou aqui a frente de um tipo de remédio para ser fechado. Ela está chegando. Para ser fechado. Segura. Segura. Aí aparece essa lista aqui. Mas não é todos que estão nessa... Como se fosse uma chama. Uma luz. Não muito, só que ela está em cima. Embaçado. Os valores são fortes. Embaçado na conta. Segundo. Terceiro, né? Segundo. 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 Tem tanta coisa no game que você nem sabe o que utilizar. Vamos ver aqui. Vamos embora aqui. Vamos pegar esse próximo. Vamos lá. Bater e correr. Caraca. Esse... É... Foda-alho. Vocês viram? 3 espadadas. 3 espadadas. Eu fui para o saco. Vamos concentrar aqui. Agora ver se eu consigo passar. Até ponto que errei o caminho. Olha. Estou morrendo com o primeiro. Correu. Correu. Chegou. Pegou. Pegou. Estou bem esperando. Nossa. Correu, né? Caralho. Que é rápido ali. Aquela noite inteira. Uma noite inteira matando esses... Um monte de samurai aí embaçado. Não sei se nem nenhum maluco. Certo. Se não a gente estava lá embaixo. Mas. Um pedaio de ponte aqui. Um pedaio de ponte aqui. O meu filho desce? Os gráficos são da hora, são bem legais. Aí, foi o que eu pensei. Agora sim, morrendo aqui, volta da partida desse checkpoint aí que eu fiz. Vamos subir aqui, continuar o jogo. Vamos esperar lá na frente. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Bom, é isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado do game, essa foi a nossa primeira gameplay desse Neo Alpha, no final eu subiu algumas mortes que eu tive no jogo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, comente aí o que você achou do game, é a primeira vez que eu jogo também, assim como vocês provavelmente, é uma game que está disponível para a Playstation 4, a gente baixou, fez a grande vida para vocês, espero que tenham gostado, muito obrigado, valeu e tchau!